Primeira da Europa, é a equipe macabro Chegar pra derrubar, MC Kel tá dando papo A conexão Portugal e Espanha é pesada Vai tremer, te abafar, quero ver botar a cara Garretinha macabro, tá na boca do povo Onde chega, rouba a cena, concorrência no sufoco Liga o som do pé de arrego, siga o som do pé de arrego Vai chorar, chora direito É a equipe macabro, é a equipe macabro Pra tirar o seu sossego, pra tirar o seu sossego Tá, tá, esculachando pra caralho Vai ficar ou vai correr, da carretinha macabro Vai ficar ou vai correr, da carretinha macabro Vai ficar ou vai correr, da carretinha macabro Tá, tá, esculachando pra caralho Carretinha macabro, tá na boca do povo Onde chega, rouba a cena, concorrência no sufoco Carretinha macabro, tá na boca do povo Onde chega, rouba a cena, concorrência no sufoco Carretinha macabro, tá na boca do povo Onde chega, rouba a cena, concorrência no sufoco Basta vacilão, que a carretinha, o astro macabro Tá chegando pra botar terror Foi DJ louco Migo solto, pede a rima Vai chorar, chora direito Migo solto, pede a rima Vai chorar, chora direito DJ louco MCQ, pode crer, já deu o papo É a equipe macabro Primeira da Europa É a equipe macabro DJ louco MCQ, pode crer, já deu o papo Primeira da Europa É a equipe macabro É a equipe macabro PODno do projeto O政府a está formando o nao Carretinha 15, dois, três, dois, três Tchau, tchau